Olá, meus amores do terceiro ano do Colégio Curso Aplicação, tudo bem? Professora Adriana aqui e hoje nós vamos ver no nosso livro 1, tema 2, sobre artistas múltiplos. O que isso significa? Significa que um artista, galerinha, ele não precisa ser só uma coisa, ele não precisa fazer só um tipo de arte. Ah, eu sou pintor, eu só vou trabalhar com pintura. Ah, eu sou ator, eu só vou trabalhar com as artes cênicas. Não, um artista, ele tem a liberdade de trabalhar em vários campos da arte. Então, o artista, ele pode ser pintor, ele pode ser escultor, ele pode ser arquiteto. Vamos aprender, vamos conhecer um pouco sobre esses artistas múltiplos, quem foram esses artistas na história da arte? Simbora comigo! Essa primeira imagem eu tenho certeza absoluta que todo mundo já viu na vida. Quem é esta pessoa? Sim, a Mona Lisa. Muito bem. Ela foi pintada por um artista italiano chamado Leonardo da Vinci. Esse quadro da Mona Lisa está no museu na França, chamado Museu do Louvre. Depois vocês dão uma olhadinha na internet, vai fazer uma visitinha para a Mona Lisa, tá bom, galerinha? Então, vamos lá. Você, com certeza, já viu essa imagem. O que mais chama a atenção de vocês? Será que essa mulher é uma mulher do nosso tempo? Será que faz muito tempo que ela foi pintada? Ou será que tem pouco tempo que ela foi pintada? Como é a pose dela? O que ela te passa? Qual o sentimento? O que ela te transmite? Foi se olhando para ela. Hein? Vamos lá. Esse quadro, todo mundo chama essa mulher de Mona Lisa, mas na verdade o nome dela era Lisa Gerardini. E ela era esposa de um mercador italiano, ou seja, de um comerciante italiano chamado Francesco de Diocondo. Ele encomendou, ele pediu para que Leonardo da Vinci fizesse o retrato da sua esposa. A palavra Mona Lisa, Mona, é a abreviatura de Madonna. Madonna quer dizer mãe, senhora, em italiano. E Lisa é o nome dela. Então, era a senhora Lisa. Bom, aqui, antes de eu falar um pouquinho dessas imagens aqui para vocês, eu quero que vocês prestem atenção em duas coisas. Reparem que a Mona Lisa está pintada no centro do quadro e atrás dela tem uma paisagem. Então, nós dizemos que a Mona Lisa está em primeiro plano, que ela está na frente, e a paisagem está em segundo plano. Aqui, eu coloquei três imagens para vocês perceberem bem essa diferença entre primeiro e segundo plano. E eu peguei uma pintura, peguei um desenho e peguei uma fotografia. Nessa primeira imagem aqui, de Cândido Portinari, onde ele desenha um trabalhador do campo, ele, esse trabalhador, ele está em primeiro plano. Repara que Cândido Portinari desenha ele em tamanho maior, com relação ao segundo plano, que é a paisagem, certo? Para poder destacar esses dois planos da pintura. Vamos ver esse desenho aqui. Aqui, vocês vão ver que esse desenho, ele está só na linha, ele não tem cor, certo? E aqui você tem a imagem desse menino, deitado na grama, em primeiro plano, e a paisagem em segundo plano. Repara que o primeiro plano, ele parece sempre maior do que o segundo plano, tá? Aqui embaixo, na fotografia, esses dois personagens, esse casal está em primeiro plano, ele está na frente. E o castelo, as árvores, o campo, o céu em segundo plano, estão mais distantes. Esse aqui é um retrato de Leonardo da Vinci, um autorretrato, porque foi ele mesmo que se pintou. Ele nasceu numa cidade chamada Vinci, por isso o nome dele é Leonardo da Cidade de Vinci, Leonardo da Vinci. Ele nasceu nessa cidade em 1452. Ele estudou a arte da pintura com um dos maiores mestres do seu tempo, que foi o Verróquio. E Leonardo, ele foi um dos grandes gênios da sua época. Por quê? Porque ele não foi apenas um pintor. Ele foi pintor, ele foi arquiteto, ele foi músico, ele foi urbanista, matemático, cientista, filósofo, tá? Entre outras especialidades, certo? Hoje em dia, nós temos muitos artistas que trabalham como ator, como cantor, como artistas plásticos. Quem é um artista plástico que faz pintura, tá bom, pessoal? No caderno de vocês, vocês vão fazer um desenho qualquer, que vocês quiserem. Pode ser paisagem, pode ser retrato, vocês vão escolher do tema, mas tem que ter primeiro e segundo plano. O que estiver em primeiro plano tem que estar maior do que o que está em segundo plano. Só que vocês vão seguir algumas regrinhas, certo? Primeiro, você vai utilizar todo o espaço da folha do seu caderno para poder fazer esse desenho, certo? Então, a tia não quer ver aquele desenho de formiga, não. Quero ver um desenho do meu querido aluno de artes. Explore as cores, tá? Aqui, olha, nessa imagem, eu coloquei esse desenho sem cor, só para vocês perceberem as linhas, para vocês perceberem as formas do desenho, tá? Mas observe bem. Tanto nessa paisagem, nessa fotografia, quanto aqui na obra de Portinari, vocês observem que todo o espaço da tela foi usado. Então, você vai usar todo o espaço da sua folha de caderno também, tá certo? Galerinha, qualquer dúvida que vocês tiverem, só perguntar lá no Clasep ou no chat do Teams, tá bom? Beijos!